Olá meus amores, espero que estejam bem, sejam bem-vindos aqui no canal. Olá pessoal, para quem não me conhece, eu sou a Jane, criadora do canal Artesanato da Jane e do canal Crochê Jane Deco Artes. Pessoal, no vídeo de hoje, eu vou trazer para vocês o passo a passo do square desse tapetinho aqui, ó, que já tem vlog aí no canal. Vai ficar no i do canto direito ou na descrição do vídeo o vlog dessa peça aqui. E a pedido de algumas pessoas que gostou do tapete, eu vou trazer o passo a passo dele aqui para o canal. Não vou estar trazendo igual a esse aqui com cinco flores, tá? Porque é a mesma coisa aqui, ó, eu vou fazer com quatro flores esse tapete, porque eu vou fazer um jogo de cozinha, porque eu não vi necessidade de fazer outro pá igual a esse aqui, da mesma cor, com mesma tonalidade. O que é que eu vou fazer? Eu vou fazer um jogo de cozinha. Então, para o meu tapete do meio, eu vou fazer com quatro flores, ó, com a diferença... Não finalizei ainda, só com a diferença de uma flor. O que você vai fazer? Só vai aumentar o seu square aí para ficar com cinco flores. O tamanho desse aqui você vai ver no vlog, tá bom? O tamanho que ele fica, tudo direitinho, assisto o vlog aí que vocês vão ver. Então, eu vou estar fazendo um jogo de cozinha, vou trazer o passo a passo primeiro do square, depois eu vou trazer o passo a passo dessa parte aqui, e depois eu trago o vlog dele completo, tá bom? Primeiro eu vou fazer o passo a passo do square e depois do tapete menor. Eu vou estar fazendo o tapete menor, porque pelo tapete menor você faz o tapete maior, médio e o maior, tá bom? Então, vou estar usando a agulha de três milímetros e meio e tesoura para remate. Lógico, e depois, né, a agulha do tapeteiro para você esconder os fios. Esse aqui eu ainda nem escondi o fio. E é só isso, né? E antes da gente iniciar o nosso passo a passo do square, eu quero convidar você, se você não é inscrito, a se inscrever aqui no canal, ativar o sininho em todas as notificações para você não perder os próximos vídeos, tá? As próximas inspirações aqui do canal, tem muita coisa boa para você aí. Quero pedir para você deixar o seu joinha, um comentário, né, tá? O que você achou do vídeo, um comentário de apoio, nem que seja um emoji, tá, pessoal? Para dar engajamento e ser divulgado para mais pessoas esse vídeo aqui. Se você puder e quiser, compartilha nos grupos de WhatsApp, de Facebook, compartilha com a família, tá? E no botão aí embaixo tem um botãozinho chamado assim, aderir ou seja membro. Se você quiser ter uma contribuição maior aqui para o canal, fica à vontade, tá? E se você fizer essa peça e quiser me marcar no meu Instagram, também fica à vontade que eu vou lá comentar ou repostar, tá bom? E aí, nós vamos estar fazendo o passo a passo, acho que é bom a gente fazer o passo a passo de quatro flores, né? Então, aqui, eu já fiz o passo a passo, já fiz a união, vou estar fazendo com vocês o de três peças, o square, vou unir os square com as três flores. Mas a gente vai continuar o tapetinho com esse aqui de quatro, tá? Então, é isso, vamos lá iniciar. Vamos estar usando a mesma cor, a tonalidade desse marrom aqui, ó. Porque aqui é castanho, tá? Mas é, tons de marrom. Eu vou estar usando um outro tom, um pouquinho só diferente, porque esse meu aqui, eu só tinha um cone dele, que ele é da Soberano, então, eu só tinha um cone dele e só tem ali um restinho dele, ó. Não dá para fazer o jogo completo. E eu quero fazer o jogo, ó, só tem esse restinho aqui, ó, e eu quero fazer o jogo de cozinha dele completo. Então, eu vou estar usando um apolo, tá? Só que é quase o mesmo tom, não tem diferença não. Mas você pode usar também aí o que você tiver em casa. É, pessoal, para o nosso tapete menor, nós vamos precisar de três flores, tá? Eu já adiantei aqui duas, né? Agora, a gente vai estar fazendo a outra. Eu vou deixar um espaço aqui, ou um pedaço, né? Quer dizer, caso eu queira colocar a pérola. Então, aqui, ó, fiz o meu anel mágico que dê as voltas nos dedos, vou fazer o meu anel mágico, ó. Vou puxar aqui e subir uma correntinha. Vou fazer uma, duas, três correntinhas e mais uma correntinha de separação. E dentro do meu anel mágico, um ponto alto. Uma correntinha dentro do meu anel mágico, um ponto alto. Vou repetir por oito pontos altos aqui, tá? Fiz aqui oito pontos altos, pessoal. Vou fechar aqui, ó, o meu anel mágico. Vou fazer uma correntinha de separação. Então, vou contar, ó, um, dois, no meu terceiro, na minha terceira correntinha, eu faço um ponto baixíssimo. Ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Vou vir pra dentro da minha correntinha com ponto baixíssimo. E vou subir aqui três correntinhas. Uma. Uma, duas, três. Dentro desse espaço, eu vou fazer mais dois pontos altos. Um. Dois. Duas correntinhas. Dentro desse espaço, mais dois pontos altos. Um. Dois. E repito assim toda a minha volta, tá? Pessoal, que é um laranja da Soberano muito lindo, tá? Só que eu não vou fazer com o restante do tapete com ele, o detalhe com ele, não. Porque o fio que eu tenho ali não dá pra terminar mais, não. Aí, agora, eu vou usar um outro, um outro laranja neon e a tonalidade vai mudar um pouquinho. Mas vai ficar lindo do mesmo cheguei no final, pessoal, ó. Aqui, eu vou finalizar assim, ó. Vou dar uma volta na agulha, vou contar, vou vir aqui na terceira correntinha e fazer um ponto alto aqui, ó. Fechando todas as laçadas. Por que que eu faço assim? Pra ficar melhor, pra depois esconder o fio. Então, aqui eu já corto. Ó. Aqui mesmo, eu já arremato aqui dentro, aqui, ó. Eu já faço assim, quer ver? Deixa eu mostrar pra vocês. Eu coloco ele aqui pra dentro. Aí, aqui eu já divido. Divido aqui, ó. É bem melhor assim, tá? Quando eu lembro de fazer, eu já vou logo arrematando. Mas tem vezes que eu esqueço. Aí, aqui, ó. Eu pego poucas laçadinhas aqui do fio de baixo. Eu arremato bem aqui mesmo. Dou aqui os dois ou três nó. Um. Dois. Eu sou a louca da insegurança mesmo, viu? Três. Aqui, ó. Deixo aqui esse fio aqui. Não corto agora, não. Esse outro aqui também deixo aqui. Pra você quiser colocar uma pérola. Então, agora, com o meu verde lindo, maravilhoso aqui. Que eu amo esse verde. Que é o Babosa. Tá? Da Barroco Multicolo. Com ele, a gente vai iniciar aqui o nosso... A nossa folhagem. Eu conto aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Por que que eu conto? Porque aqui vai dar o... O lequezinho com seis pontos altos, tá? Então, aqui, ó. Eu dou duas laçadas na agulha. Três. Perdão. Venho aqui, ó. Um, dois, três, quatro. No meu quinto espacinho. Contando. De onde a gente arrematou. E faço... Um ponto alto. Faço dois pontos altos aqui dentro. Fiquei com três. Faço uma correntinha de separação. Deixa eu ver se é só uma. É, só uma. Venho no próximo. E faço... Três pontos altos. Aqui vai ser um leque. Aqui, três pontos altos. Uma correntinha. Aqui vai ser um leque. Duas correntinhas. E mais três pontos altos. Isso aqui é aquele... Tradicional, né? Ó. Leque, quadradinho, leque. Agora, aqui, uma correntinha. E aqui vai ser... Um quadradinho. Um grupinho. Uma correntinha. Agora, aqui, eu vou fazer um leque. Aí, essa parte aqui, onde a gente finalizou, fica dentro do meu leque. E fica mais fácil de esconder. Então, eu faço assim. Quando eu lembro de finalizar, né? Mas sempre... Mesmo que eu não finalizo antes, eu deixo que depois fica melhor de esconder. Aí, nem vê, você nem sabe onde tá o arremate da... Do... Do square. Ó. Escondeu, bem escondido, ó. Ó. Aí, aqui, você já pode cortar o fio. Aqui, ó. Pronto. Aí, ó. Não vai nem saber onde tá o square. O acabamento. Aí, faz uma correntinha. E vem pro próximo. Um quadradinho. Uma correntinha. Aqui, vai ser só a metade de um square. A gente vai começar a unir, agora, os outros dois square. Viu aí? Esconde aqui, esconde aqui, esconde aqui. Ó. Você nem sabe onde foi finalizada essa peça. Agora, nós vamos unir o outro aqui. Esse aqui, eu não finalizei. Porque também, você pode finalizar depois, ó. Se você não gostar de finalizar antes. Às vezes, é bom finalizar antes. Porque quando você termina o tapete, você já tá prontinho ele, né? Então, o que que acontece? Eu deixo esse aqui, ó. Faço uma correntinha aqui. Aí, eu conto, ó. Um. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Venho aqui, ó. E faço o meu ponto alto aqui, ó. Três pontos altos. Aqui, eu comecei a união do nosso square, tá vendo? Ó. Essa parte aqui, ela vai ficar no meio do leque aqui também. Aí, aqui agora, ó. Eu vou trabalhar assim, ó. Unir o nosso square assim, ó. Vou fazer uma correntinha aqui. Vou vir aqui, ó. Nesse, nessa parte que nós já trabalhamos, fazer um ponto baixo. Laçada na agulha, venho aqui no próximo espacinho de correntinha e faço três pontos altos. Uma correntinha. Venho aqui no espacinho do lado de cá e faço um ponto baixo. Venho pra cá e faço três pontos altos. Deixa eu soltar fio aqui. Uma correntinha de separação. Venho agora no leque, do lado de cá, do leque que nós já fizemos. E faço um ponto baixo. Uma correntinha que aqui, aqui na parte do leque, a gente tem que fazer uma correntinha aqui e a outra pra fazer a outra parte aqui, ó. E faço três pontos altos. Uma correntinha de separação, ajusta, tá? Ajusta sua peça aí. Uma correntinha de separação, venho no espacinho e faço... Três pontos altos. Uma correntinha de separação aí, que agora o leque vai ficar aqui no meio, fica bem mais fácil de você esconder o fio depois, tá? Ó, um... Dois... Três. Uma, duas correntinhas e faço mais três pontos altos. Aqui, ó. Aí, aqui, ó, você quiser deixar como tá, bem. Se não, você pode dar outro nozinho aqui e botar um fio menor pra cá, um fio menor pra cá. Aqui, gente, ó. Fiz o meu leque, o meu canto aqui. Agora, a gente vai fazer a união, tá? Ó, vou fazer... União, não. Então, a gente vai completar o leque, vou fazer uma correntinha, venho aqui, ó, nesse espacinho e faço três pontos altos. Próximo, um ponto alto e próximo, outro ponto alto. Faço uma correntinha de separação, vou vir aqui, ó, no meio e faço um ponto baixo. Uma correntinha de separação, venho pro próximo e faço três pontos altos. Que aqui, agora, a gente tá completando o leque que faltou. A gente só tava fazendo a metade dele, ó. Assim. E aqui, agora, se você quiser fazer um pontinho bem mais folgado aqui também, pra não entrar tanto... Deixa eu alongar um pouquinho aqui. Até porque, senão, vai ficar redondinho aqui. E depois... Mas só que depois a gente tira, né? Na próxima carreira. Uma correntinha. E três pontos altos. Assim. Vou fazer aqui do outro lado, unir igual eu unir aqui. E fechar aqui o meu leque. Vou fechar ele no meio também, com... Do mesmo jeito que eu fechei o... O... A florzinha com o ponto alto. Fechado toda, junta a correntinha. Pra finalização ficar no meio do meu... É... Leque, tá bom? Vou fazer e finalizar pra me ver se você acerta aí onde foi que eu fiz a finalização dessas aqui, ó. Tá bom? E olha só, pessoal. Finalizada a peça. Ó. Não tem quem diz... Não tem quem diga onde foi finalizada essa peça aqui, ó. Tá vendo? Se não fosse por esse aqui, que a gente saber que é o final dela, né? Ninguém saberia onde tá a finalização. Esses aqui são os fios que nós vamos colocar a pérola. Não corto agora. Né? Mas, ó. Fica... Invisível a nossa finalização. Tá vendo? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Esse é o tapetinho menor. Que nós vamos gravar o passo a passo dele. E do tapetinho menor, a gente vai dar conta de fazer o... Ah, não. Perdão. A gente vai fazer com esse aqui, né? Com de quatro flores. Então, nós vamos fazer com de quatro flores. Pessoal, eu aproveito pra conversar mais uns vídeos pequenos, tá? Tem muita gente que acha que eu converso demais aí, mas... Esse é o meu jeito, tá bom, pessoal? Então, é... Aproveito nos vídeos pequenos. Porque os vídeos grandes não fica cansativo. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo, queijo. E até o próximo vídeo. E aguarda aí pro passo a passo do tapete, tá bom?